Muito boa tarde, Januário. Boa tarde, Adson e amigos da Bandeirantes. Começa quente, né? Começa quente. E já o Joel tá com um caderno ali na mão, parece aquele caderno de armazém, ele antigo que anotava o por mês da rapaziada toda. Aí de repente ele para a bola e diz, ué, onde é que eu tô? Tô no meio de 4 mil aqui do Flamengo? Você tem certeza, só uma pergunta, você tem certeza que essa defesa tá marcando certo pro Romário receber uma bola, dominar no peito, dentro da grande área, girar e chutar no gol? Tem certeza, Januário? Faça um favor. Eu? Sei de nada. Cada vez que o meio do campo parar a bola e pensar dois minutos, ou dois segundos, ou três anos, como eles estão pensando, os caras do Flamengo vão encostar, lógico. Parar o treino, vamos todo mundo tomar banho, tomar um negócio ali, que é a melhor coisa que nós vamos fazer. Porque esse treino, ele diria, esse treino está uma porcaria. Vamos parar com tudo, conheço bem a peça. Mas eu acabei de falar isso há cinco minutos, rapaz. Será possível que eles não estão prestando atenção, que o Romário tá na subida do, vou repetir, na subida do Pimentel, só que quando o Romário dominou, se ele domina beleza, ele vai na cara do Carlos Germano. Porque o jogo, 45 minutos, ele joga 20, 15, 18, 25, quer dizer, já tem essa enrolação. Ele não fica aí, nesse chove no mole, pega umas arbitragens ruins de toda a vida. Quer dizer, ele agora tá conseguindo desagradar todo mundo, né, mano? Por enquanto. Brincadeira. Mas o jogo tá bom, o jogo continua muito disputado. Riva. Você vê agora o Alcí. Essa ponte quer dar um bico pra lateral do campo, meu Deus. Ele tocou pro estante, não. Ele jogou pra dentro do nosso campo, da área nossa. O Ricardo inteligente matou o jogador do Brasil e só tocou no campo. E eu falava. E só um detalhe, Santos. Aí começa o Santos. O desespero que faz, a ligação direta. Toda bola alçada, tentando ganhar ou tentar fazer o gol na marra, né, que a gente diz no futebol. Não é por aí. Mas tem que tocar, continuar jogando o seu jogo. 2x0, tudo bem. Tá difícil, mas pode reverter. Ainda tem muito tempo. Mas tem que jogar o futebol. Começou com o Márcio Costa. Caminhou como quis. Teve espaço pra bater em gol. Bateu forte. Bola molhada. Bateu no chão. Soltou o Roger. Sempre oportunista ali. O Leonardo entrou. E tá aí. 2x0, Fluminense. Da indefensável para o Ellison. Tá aí agora o segundo gol do Fabinho no campeonato. Vai esquentar o jogo. E agora entra o Hésio. Hésio, 16, no Fluminense. Que flaflu sensacional. Jogadaço do Ailton. Ameaçou cruzar para a área. Cortou pra dentro. Encheu o pé. Um gol de crack. O segundo gol dele no campeonato. E um gol que pode dar o título ao Fluminense depois de nove anos de espera. Januário. Em relação aos dois mais novos reforços do Flamengo. O Bebeto não vai chegar a tempo de ser inscrito para o estadual. E o Zé Maria, ele fica por empréstimo aqui lá na Gávea por três meses. O empréstimo custou 200 mil reais. E o detalhe é que o passe dele não foi fixado. Agora o Roger, sentindo muito ali o goleiro Roger, era perna esquerda. Imaginou se ele tivesse a pitada final do Mundial desse ano? Aí ninguém segurava ele. E o engraçado é que no jogo Brasil-Holanda, na véspera, ele estava na concentração da Holanda. Fazendo o que eu não sabia, não sei. Toda vez que um jogador se joga dentro da área para provocar um pênalti, ele está enganando. Está tentando enganar o juiz. Foi o que aconteceu nesse lance. É aquilo que eu dizia antes de começar o jogo. A saída do Maneirão e a vinda para cá tem esse aspecto da pressão da torcida. A torcida fica muito próxima do gramado, muito próxima dos jogadores, da arbitragem. E aí fazem todos os tipos de pressão. Se houver excesso, o juiz tem que fazer o que fez. Chamar a polícia. Exatamente. O Marcelinho está muito mal posicionado. Ele não sabe se é atacante ou meio campo, se faz a marcação ou ataca. Então fica difícil. Tem que se definir nisso aí. Porque há muita liberdade do time do Atlético. É, não há o menor sentido de marcação. Ele está mal posicionado, meio campo, a defesa do Corinthians. Só o Zé Elias marca. Ele perdeu uma bola aqui na intermediária do time do Atlético. Foi lá na sua quase meia lua ali fazer a marcação. Vai matar o Zé Elias desse jeito. Só ele correndo. Só para concluir. O que eu quero dizer é o seguinte. O jogo começou muito nervoso. O Grêmio tentando evitar o São Paulo. Ou o Márcio Rezende toma conta do jogo. E mostra quem manda no jogo. Ou isso aí vai virar a casa de Maria Joana. É, alguém que está em casa vendo aí o replay. A câmera nem poderia dizer que o Darlene não foi bem na bola. Mas aí estaríamos tirando os méritos desse chute espetacular do Alexandre. A bola bateu na trave ainda em cima do lado esquerdo e entrou. O Darlene poderia ter ido com a mão só na bola. Ele foi com as duas. Talvez por isso tenha perdido um pouco o impulso. Mas não dava para segurar. Ali, meu filho, é onde o filho chora e a mãe não vê. Ali não dá para pegar. Onde é que começou esse gol? Numa jogada lado a lado do Célio Silva com o Carlos Miguel. Ele ficou lá caído reclamando a falta que não existiu. A bola foi dada ao Paulo Nunes, que vai merecer uma estátua nesse Grêmio. E fez o segundo gol. Eu falava, esse jogo é para 3x0, 2x1. Agora é para 4x0, 4x1. É porque o Carlos Alberto Torres disse. Se encontrar o Toninho por acaso aqui mesmo no estádio, ele enche a cara do Toninho Cereza. Vai ser uma coisa que tem até o ringue armado aqui, viu, Oliveira? Lincoln é um jogador da seleção brasileira. Sub-20 de muita habilidade. Marca o seu segundo gol no campeonato brasileiro. Agora o Carlingos é que deu mancada. Não foi na marcação do Beto que teve tempo de ajeitar e até escolher o canto. Luciano. Oi. Quando você quiser, dá para fazer a pesquisa aqui com a rapaziada. Vamos lá. Vou perguntar aqui, qual é a sua profissão? Eu sou aposentado. 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 Então deu para vir tranquilo, né? Tem novidade, sempre é bom. Porque vale ao peixe. Vale ao santo. Você trabalha onde? Sou conferente aduaneiro na transportadora. Ih, rapaz. Então hoje não tem trabalho à tarde. Trabalhar testado. Vai levar o testado médico. E o senhor, trabalha onde? Aposentado. Aposentado também. Você também é aposentado ou não? Não, trabalho no porto. Agora no porto. Então o porto hoje está parado. Está parado. Além dos aposentados, os portuários estão aqui fazendo a festa também, né, Luciano? É verdade. É que trabalha em turnos, né? É claro. Ajeitando ali, o Marcos Assunção, deve ser o cobrador. Ele já fez alguns gols de falta pelo Flamengo. O Flamengo que nesse campeonato já fez seis gols de bola parada, dos quais cinco foram de falta. O próprio Assunção já fez três. Romário, sentiu o músculo da coxa? É, senti aqui o adutor. Passou uma vida aí. Aí você resolveu parar por uma questão de prudência ou realmente foi uma dor forte, Romário? Não, foi uma fisgada. Com certeza não é nada de grave. Vou tentar voltar aí, mas vai ser difícil. Vai tentar voltar, portanto, o artilheiro do Flamengo, é bom. O Vasco venceu o primeiro jogo por dois gols de diferença e nessa temporada, nesse ano de 98, em nenhum jogo o Vasco perdeu por uma diferença superior a dois gols de diferença. Não pode pegar o melhor jogador do time e colocar ele aqui para marcar o lateral adversário. Substituição ousada. O Luiz Felipe Scolari decidiu deixar Alex no banco de reservas. Quem começa jogando é o destaque do Palmeiras, Evair. Na verdade, o técnico Jair Pereira chamou a atenção do Marcelinho porque ele entrou em campo justamente com essa determinação de marcar o Éder e não está conseguindo. O Zaqueiro Kleber está sendo atendido aqui no banco de reservas pelo médico do Palmeiras. Ele foi atingido no tornozelo. Kleber, houve maldade do Belete naquele lance? Não sei, só ele vai poder analisar. O Romário está numa grande fase, mas nem por isso o técnico do Corinthians destacou um jogador para fazer uma marcação específica. E aqui o técnico Wanderlei Luxemburgo mais uma vez sai do banco de reservas para pedir calma para a defesa. Ele está achando que o time está muito apavorado aqui atrás. Afinal de contas, o único inexperiente aqui é o Batata. Jogou apenas duas vezes no Maracanã. Estava muito ansioso por marcar o Romário que agora já saiu. Está jogando pela segunda vez. Enfrentou só o Vasco. Agora os outros jogadores são muito experientes e o Luxemburgo não está entendendo por que tanto nervosismo. Bola no fundo. Jardel fez o balanço no primeiro pau. Saiu por trás do jogador que o marcava e fez o segundo pau. Então, são variações de jogadas treinadas pelo técnico. Tudo isso é mérito do Luiz Felipe que muitos ainda questionam, não sei porquê. Eu vi muita gente falando que o Grêmio era de um time de uma jogada só, que o time era violento, se excedia na violência. E a gente vê uma equipe muito bem estruturada, com pegada forte, acabou o romantismo no futebol. Importante a presença do Galvão. Ele foi em cima, ele reclamou da vitragem, ele se impôs, ele levou o time do Vasco para cima do juiz. Mais uma vez para vocês, o Galvão chegou, impôs a autoridade. Eles têm que fazer, o Vasco não pode perder aqui, num aspecto de pressão dos jogadores do Barcelona. Mas o Galvão mostrou a sua liderança nesse lance. Roberto Reit, a primeira para você, acho que essa é fácil, né? É fácil, tranquilo, impedimento, bem marcado. Não, não houve. Ele sentiu que a bola foi cumprida, jogou-se, não houve absolutamente nada. Você está preocupado com a vitragem antes do jogo? Por enquanto está sossegado. Está bem, você vê que há colaboração por parte dos jogadores. Nós temos aí agora, exatamente, quase 25 minutos do jogo. Não tive necessidade de fazer nenhuma intervenção. Quando o árbitro está errado é que a gente começa a observar mais. Está muito boa a atuação até agora, que continue assim. Ele com uma infecção intestinal foi vetado pelo departamento médico. No lugar dele, entra Mancini. E o destaque do Atlético é o goleiro Veloso. E agora o árbitro Carlos Eugênio Simon pede o reforço do policiamento para que ele siga para o outro lado do campo para ajudar no atendimento ao zagueiro Kleber, que está caído. A torcida do Atlético atira vários objetos no campo. Por isso, o árbitro chamou o policiamento. E olha, Luciano, assim como o caçapa, mais cinco jogadores dessa equipe titular do Atlético Mineiro foram formados nas equipes de base. Por isso, é uma renovação que o Atlético está bancando nesse campeonato e acabou sobrando para o Carlos Alberto comandar essa garotada. Foi bom. Foi um teste muito bom. Eu acredito, inclusive, que nós tivemos a oportunidade de substituir. Nós esperamos que isso aconteça, que seja um trabalho e que o futebol feminino tenha mais oportunidades. O Manuel Tobias continua com dor e fez um longo tratamento antes de começar a partida. Ele disse que joga hoje de qualquer jeito e mesmo continuar com dor durante a partida. O Alexandre é o artilheiro do Barcelona com nove gols. O artilheiro do Inter do campeonato é Bela com onze gols. Ele mesmo pede para nunca sair jogando porque ele acredita que tem mais fôlego e resistência entrando depois do jogo estar rolando. Na quadra, o Bela entrou no lugar do Miandro, camisa nova. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte, Drac. Lá em São Paulo, os juízes que estão apitando estão expulsando bastante, dando muito cartão. Toninho Cerezo acaba de reclamar agora como representante do jogo sobre a imprensa que está aqui nesse local atrás do gol, como você pode observar aí. Ele não consegue ver dali do banco o que está acontecendo aqui dentro de campo. O Batata e o Cris pegam o atacante. Apertar a marcação e tentar sair para o ataque. Tentar buscar o primeiro gol para tentar conseguir o empate. Mas se não conseguir melhorar essa marcação, pode tomar mais gols ainda no primeiro tempo. E definitivamente, eu acho que no Brasil não funciona esse tipo de mudança de um jogo para o outro. E se funcionar, depois de muito tempo, porque o jogo do brasileiro não tem senso tático. Tem que aprender isso. É um defeito do Brasil ainda. Está inspirado, o Corinthians continua marcando mal. Uma jogada anterior a essa, também com o Beto, foi o Gamarra que saiu. Saiu da quarta zaga, agora o zagueiro central, até o meio para dar combate ao Beto. E aqui, Edson Juninho continua livre pela direita, como vai receber a bola. Enquanto o Vitória não consertar essa marcação, o Juninho vai fazer a diferença para o Vasco. E que belo gol. Mais uma vez, Felipe, na sua terceira assistência no campeonato, com muita qualidade, desarmou a marcação do Vitória. Inacreditável. Saíram Vladimir, camisa 3 e 7, lateral esquerdo, meia dúzia. Entraram Paulo Oliveira, aquela alteração já prevista. Número 14. E também Jorge Luiz, número 27. Toque de mão. Toque de mão. Olha aí, ó. Está reclamando um toque de mão do Luizão no lance anterior. Pois é, a gente sabe que a gente torce pelo Tele Santana a voltar, mas a gente não pode deixar de registrar a competência do Muricy Ramalho. Afinal, são seis jogos, seis vitórias, 22 gols a favor e apenas seis contras. E aquela ideia de você provar que Santos de Castro também faz milagres, né, Muricy? É verdade, né? É, Luciano, eu me perguntava até quando o Vasco suportaria a pressão do esporte. Ele suportou muito bem no contra-ataque, é claro, proporcionado em função do desespero do esporte. O Vasco conseguiu com o Felipe um grande gol. Felipe, que é ala, ala esquerda, estava lá concluindo em função do contra-ataque, o espaço que ele teve. Com frieza, complica, esfria o jogo, tanto que o torcedor já está indo embora. E olha o esporte, chegou... ...patar o seu detalhe! Há que se destacar, jogada de Carlos Miguel. Com consciência, limpou para a perda boa esquerda e enfiou a raquete. O Higuito uma hora solta, uma hora ele solta. Soltou no pé do Jardel, que prometeu o gol e cumpriu. Ele vem numa fase que é algo de espetacular. Cobra a falta na trave, faz gol de pênalti, classificou o seu time lá na Argentina, pegando tudo e agora fez duas grandes defesas seguidas, hein? E o banco de reservas do Juventude, Luiz, já pede o final da partida. Vai entrar o número 15 no Juventude, Kiko, no lugar do número 11, Lauro Luiz Carlos. Você reparou por essa repetição que o Darlene saiu errado. Ele estava no primeiro pau e foi tentar interceptar o lance, não conseguiu. O Edilson estava na frente do jogador do Grêmio e acabou conseguindo o toque. E o resultado até justo, porque o Corinthians manda na partida, só ele toma a iniciativa. Muito bem ajeitada a bola por Bebeto e o chute que o Dunga pegou, como pegou bem. Pegou de frente para a bola com violência, nada permitido ao Tarzan Espinosa, goleiro do Equador. A repetição você vai ver, a bola passou triscando a trave. Eu vi bem, estava no ângulo bem favorável. Eu também não vi. Há uma coisa muito interessante no futebol. Não vi agora, ó, Zanfã. Olha lá. Nada, nada. Ele usou o corpo. O Luizão protegeu a bola com o corpo, que é perfeitamente normal e aceitável. Perigo de gol, marcou o Sidraque Marinho. Olha, quinquagésima bola do Palmeiras levantada para a área. Agora disse bem o Pascoal. Méritos para o Djalminha. Ele com um toque na bola. Olha que chance do Mazeta não faz nada, não. Tá impedido. Olha o Romário. Romário deu um passe excelente para o goleiro Carlos Germano. Coro. Qual é a pode ser uma cela? Obrigado.